O Ministério da Saúde editou uma portaria que suspende o repasse de verbas para os municípios custearem a mamografia bilateral, ou seja, nos dois seios, em mulheres com idade entre 30 e 49 anos. Para falar sobre as consequências dessa medida, o Cidadania convidou o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rufo de Freitas Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Uma honra estar aqui com você. Essa portaria de número 1253 de novembro do ano passado, ela prejudica o esforço de prevenção da doença? Ela certamente prejudicará muito as mulheres na faixa e principalmente de 40 a 49 anos. Nós esperávamos que houvesse, pelo contrário, que o Ministério liberasse mais e que a taxa de cobertura mamográfica saísse aí dos 16% Brasil para 20, 30, 40%. Mas, infelizmente, com essa portaria haverá um prejuízo bastante grande para as mulheres nessa faixa etária. Veja, os municípios, quer dizer, continuam com a opção de fazer a mamografia unilateral, mas isso, de certa forma, também não cobre, não prejudica a prevenção. Não, não prejudica. Mas lembra uma coisa. O número de mamógrafos nesse país é extremamente desigual. E o número de municípios que não têm mamógrafos e que necessita desse repasse é muito grande. Dessa forma, eu estou certo que quando não há o repasse central e o município, então, tem que arcar com isso, haverá uma dificuldade ainda maior. Lembre-se, por outro lado, que a verba para cada município também é muito limitada. Isso, certamente, impactará bastante aí na saúde dessas mulheres brasileiras de 40 e 49 anos. Agora, o senhor tem números sobre esse, então, quantos municípios dispõem de mamógrafos? O senhor tem esses números? Do topo da cabeça, não. Mas eu lhe digo o seguinte, nós temos um trabalho publicado através da Rede Goiana de Pesquisa em Massologia e utilizando os dados do DataSus, tudo, que mostram que a maioria dos mamógrafos disponíveis em todos os estados brasileiros, mais da metade estão nas capitais, deixando o interior à mercê de nenhum mamógrafo na Rede SUS e, eventualmente, a mulher tem que andar 300 a 400 quilômetros para poder fazer a mamografia. Ora, isso é um absurdo, ter que passar o dia todo para fazer a mamografia e perder trabalho, deixar seus entes queridos, enfim, isso está muito desigual nesse momento. Agora, o Ministério da Saúde foi procurado pela nossa reportagem, pela nossa produção e ele informa que a portaria não restringe o acesso à mamografia e que, para o Ministério da Saúde, a faixa etária de 50 a 69 anos é que é prioritária para a realização do exame, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Antônio, eu lhe digo o seguinte, 20% das nossas mulheres que tiveram câncer de mama foi na faixa de 40 a 49 anos. Ou seja, apesar de ser prioritário, nós entendemos, o Ministério tem razão quando diz que a principal faixa é acima dos 50. entretanto, brasileiras de 40 e 49 anos com câncer de mama, um quinto dessas mulheres está nessa faixa etária e a elas o Ministério vai impedir ou não vai pagar para que essas mulheres tenham o que é de direito nesse país, mamografia após os 40 anos. E o que que, assim, quais são as estatísticas atuais da doença? Tem caído? Tem crescido? Muito bem, é muito interessante. Aqui no Brasil, né? No Brasil, vamos falar do Brasil então. A incidência do câncer de mama no Brasil está aumentando e ela vem aumentando em decorrência da mudança de hábito da mulher, da ida da mulher para o mercado de trabalho, da questão hormonal, do abuso de álcool entre as mulheres, alimentação, falta de atividade física, tudo isso. Mas a grande questão para a gente, do ponto de vista de saúde pública, é mortalidade. No país, nós ainda não conseguimos reduzir a mortalidade, exceto em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, na cidade de Porto Alegre e na cidade de Recife, já tem uma queda da mortalidade. E isso se deve por organização do serviço de saúde e, principalmente, pela possibilidade da mulher fazer mamografia adequadamente anual. Ou seja, quando nós não temos mamografia para as outras mulheres na vasta maioria dos países de forma adequada, nós ainda estamos vendo e observando números alarmantes aumentando a mortalidade por câncer de mama, que já deveria estar diminuindo se nós tivéssemos aí uma qualidade adequada e um número adequado de mamografias sendo realizadas. Ainda é a principal causa de morte entre as mulheres ou câncer de mama? Entre os cânceres? Entre os cânceres, o câncer de mama ainda continua matando e, certamente, ainda continuará matando muitas mulheres brasileiras. Mas, principalmente, se porventura não tivermos aí a mamografia para essas mulheres de 40 a 49 anos. Se eu não me engano, são 57 mil novos casos por ano, é isso? São diagnosticados? O Instituto Nacional do Câncer estima para o Brasil, agora em 2014, mais de 57 mil novos casos de câncer de mama. É muita gente, muita mulher que terá o infortúnio de ter câncer de mama. E o número esperado de mortes, acima de 10 mil brasileiras, para 2014, falecerão pela doença. E como o senhor falou, então, se eu entendi bem, a distribuição geográfica dessa, da doença, mostra que no interior do país, no norte e no nordeste, ela é maior. É isso? Nós temos, não. O número de casos é maior no centro-sul. As mulheres que mais terão câncer de mama são aquelas que têm uma facilidade maior, a riqueza, a alimentação, a terapia hormonal, enfim. Mas, por outro lado, a questão da desigualdade na morte, no aspecto de estar crescendo as taxas de mortalidade, isso é que também é desigual. Nos estados do sul e do sudeste, nós já observamos uma redução, a mortalidade ainda é alta, mas já observamos uma redução nessa mortalidade que começa a diminuir. Nos estados do centro e do norte, nordeste, o que acontece, essa mortalidade ainda continua aumentando, em decorrência da falta de serviços de saúde bem estruturados e, certamente, aí, da questão da mamografia. Me parece que o diagnóstico precoce permite uma cura, assim, o índice de cura é bem alto, né, nesses casos? Esse índice de cura é mais alto. Por exemplo, mesmo no que foi publicado recentemente no estudo mamográfico canadense, onde não se observou redução da mortalidade, olha só que interessante, não se observou redução da mortalidade para a população, mas para as mulheres que tiveram o infortúnio de ter câncer de mama, mesmo as canadenses, aquelas que fizeram mamografia, por ter um diagnóstico mais precoce, conforme você falou, tiveram mais chance de estarem vivas depois de 25%, ou seja, o exame sendo bem feito, sendo feito a partir dos 40 anos de maneira adequada e com boa qualidade, permite que a mulher seja curada, permite que ela viva, mesmo que ainda tenha tido o infortúnio de ter um câncer de mama. Vamos falar sobre esse estudo canadense, é recente, né, ele informa que o exame, a mamografia anual, não é, assim, um fator que contribua para reduzir bastante a doença em relação ao exame clínico, né. O senhor acha que esse estudo não é válido apenas para o Canadá, ele não serve para o Brasil? Tem alguma influência disso? Ele, de uma maneira geral, e os próprios autores observaram isso, que ele serve para o Canadá, onde a estrutura, a máquina de saúde pública, é outra e não é a nossa aqui. Por outro lado, ainda nesse estudo, eu insisto que, apesar deles não terem encontrado uma redução da mortalidade para a população como um todo, para 6 mil mulheres canadenses que tiveram câncer de mama naquele estudo, aquelas que fizeram mamografia tiveram pelo menos 8% de chance a mais de sobreviverem, de serem curadas. 8% é 8 em 100. Será que é muito pouco? Não, não é muito pouco. De maneira individual, isso é um número bastante grande. E eu gostaria de lembrar, quando nós falamos de tratamento, etc., cada medicação que nós utilizamos do câncer de mama, nós tentamos aumentar a cura em 2%, 3%, 4%. Agora, imagina com um exame simples, mamografia, aumentar a expectativa de cura em 8%, mesmo no Canadá. Agora, vamos voltar para o Brasil. Um estudo bastante interessante, aqui nesse país, mostrou que as mulheres, que são da saúde pública, elas têm duas vezes mais chance, ou têm o dobro de chance de serem detectadas numa fase avançada que aquelas da saúde privada. Isso fez com que as mulheres da saúde pública morressem mais do que as mulheres da saúde privada. Se nós pegarmos o estudo canadense e transportarmos para o Brasil, então isso mostra claramente que se nós não fizermos a mamografia e não fizermos um tratamento adequado, um número muito maior de brasileiras terão suas vidas ceifadas por falta de situações simples. E uma das situações mais simples e mais baratas que nós temos hoje é a mamografia. Então, assim, além das críticas que nós fazemos ao estudo canadense, da qualidade, etc., e outras coisas, têm o benefício que o próprio estudo canadense mostrou para as canadenses sobre a possibilidade de estar vivas aquelas que tiveram câncer de mama. Quando a gente passa para o Brasil, isso também é inquestionável. E com relação à informação, as mulheres, enfim, embora os meios de comunicação tenham, ao longo dos anos, ressaltado a necessidade de fazer o diagnóstico precoce, e como o senhor falou, um estilo de vida saudável também contribui para reduzir a incidência da doença. Apesar de todas essas campanhas, ainda é grande o grau de desinformação? Antônio, o grau de desinformação na nossa população é enorme. São tantas campanhas, são tantas ações, são tantas publicações, e ainda assim o grau de desinformação é muito grande. Tem dois problemas aí que eu considero fundamentais. Número um, a desinformação. Mas um outro problema também que não pode ser deixado de lado. Muitas vezes nós temos uma boa parcela da população que tem acesso à informação, mas ela não terá acesso à saúde pública. E essa questão, essa disparidade, às vezes eu tenho informação, mas eu tenho dificuldade de fazer um exame ou de procurar um profissional. E essa distância faz com que seja também um problema nosso. Não dos outros países, mas um problema nosso em um país continental. Nós já abordamos aqui mesmo, neste Cidadania, neste programa, a questão do programa Mais Médicos e da falta de médicos, de uma maneira clínico, gerais, atenção básica à saúde, de norte a sul do país, principalmente nos grotões e nos mais distantes rincões. Isso certamente também contribui para a elevação do índice de prevalência do câncer de mama, um índice alto entre as mulheres do interior do país, não é isso? Eu diria que, exato, vai aumentar nessa questão da prevalência e também da não redução da mortalidade, ou seja, de uma mortalidade que continua aumentando nos rincões do país. Eu estou certo que não só o programa Mais Médicos, mas a constatação de que a utilização de equipes de saúde, por vários profissionais, atuando, informando e orientando bem a sua população, pode melhorar muito essa situação, principalmente em termos de câncer de mama. Essa ação inicial, essa informação para a população, ela pode ser passada de maneira muito clara pelas equipes de saúde. Mas no topo dessa história, para o câncer de mama em si, só o programa Mais Médicos não vai melhorar. Ele pode também dar um plus, algum benefício. Mas o ideal aí, Antônio, é que como o tratamento, ele é multiprofissional, multidisciplinar e complexo, então as equipes todas e os vários estados e vários municípios têm que se municiar de aparelhos adequados, não só de mamógrafos no diagnóstico, mas de aparelhos de radioterapia no tratamento, centros cirúrgicos oferecendo aos cirurgiões a situação adequada de tratamento e, obviamente, no país inteiro, a possibilidade de medicações que podem fazer toda a diferença. Um estilo de vida saudável contribui realmente para evitar que elas tenham o câncer de mama? Estilo de vida é tudo. Coração, pulmão, paixão, até para câncer de mama melhora, ou seja, reduz. Eu lhe digo, atividade física feita de maneira regular e adequada, com a atividade aeróbica, etc., com hábitos saudáveis de alimentação, frutas, verduras, não tanta carne, que nós aqui no Centro-Oeste gostamos muito, mas, enfim, só isso por si reduz em 20%, em 20% a chance de qualquer mulher ter câncer de mama. Ora, se isso vale para o câncer de mama, também vale coração, pulmão e outras coisas. Enfim, hábito de vida saudável é tudo. Agora, no caso das mulheres, me parece que está associado aí o fato de que elas vieram para o mercado de trabalho, cada vez mais ocupam trabalho dentro de casa e fora de casa. Então, elas agora também sofrem com estresse e isso também contribui para o aumento da incidência da doença, não é isso? Tem dois problemas aí. Primeiro, as mulheres hoje deixaram para ter filho em decorrência do mercado de trabalho mais tarde, ou, eventualmente, preferem não tê-los. Isso aumenta por si o risco de câncer de mama. Associado a essa questão, o estresse. Então, há hábitos relacionados à pessoa, também, conforme você disse, vai aumentar o risco de câncer de mama. Mas como fazer? Não tem mais volta. Nós estamos no século XXI e agora não tem mais como voltar. As mulheres não vão deixar o mercado de trabalho. É uma conquista delas e absolutamente não tem como recuar. O que nós temos que fazer agora é trabalhar com essa nova mulher, com essa nova era, oferecendo a elas uma possibilidade de informação para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Mas, no topo disso, se porventura uma ou outra tiver algum problema de saúde, que elas possam ser bem atendidas, quer seja pelo nosso sistema de saúde das vários planos ou privado, e ainda pelo sistema público, o nosso SUS, que é um modelo brilhante. Voltando à portaria, a senadora Ana Amélia, criticando-a aqui no plenário, disse que ela contraria a lei 11.664 de 2008, se não me engano, o número da lei é esse. Exatamente, lei da senadora Lúcia Vânia, do Estado de Goiás. E essa foi uma lei muito interessante. É aquilo que eu disse no começo da nossa conversa. Toda mulher nesse país tem o direito de, após os 40 anos, ter uma mamografia. O que acontece, então? Essa portaria, conforme a senadora Ana Amélia bem colocou, contraria frontalmente uma lei desse país. E a sociedade, enfim, várias entidades criticaram a portaria, estudam uma medida jurídica, ou já entraram com uma medida jurídica, contra a sua portaria? Nós colocamos em uma nota à imprensa, uma nota pública, pelo doutor Roberto Dávila, presidente do CFM, juntamente com a Sociedade Brasileira de Mastologia, com o Colégio Brasileiro de Radiologia, e com a Federação da Sociedade de Ginecologia, Febrasgo. E essa nota pública repudiava veementemente essa portaria do governo. Mais do que isso, nós estamos agora estudando, através do CFM, apoiado pelas sociedades, uma ação contra essa portaria, na tentativa, de fato, de que ela possa ser revista, e que as nossas mulheres possam ter mamografia bilateral, bilateral, pagas pelo governo, conforme aquelas outras mulheres acima de 50 anos que as têm. E essa lei também, ela trata não só do câncer de mão, mas também do câncer de colo de útero, que também afeta muito as mulheres, não é isso? Certamente. Aí o interessante é que a mortalidade, nós temos um trabalho do nosso grupo, lá da rede de pesquisa do Estado de Goiás, publicada o ano passado, que mostra que o câncer de colo de útero no país, em vários locais, mas em vários locais, a mortalidade pelo câncer de colo de útero vem caindo. Então, para o câncer de colo, isso já está, as ações tomadas, já está surtindo efeito. Diferente do câncer de mama, que ainda não mostrou redução da mortalidade na grande maioria do país. E por quê? Eu acredito que seja muito em decorrência da facilidade. Apesar do exame ginecológico ser um exame difícil, assim, desagradável para a mulher de uma maneira geral, ele não é um exame confortável, mas o fato é que as ações que foram tomadas e a facilidade hoje de interpretação do exame fez com que, hoje, a grande maioria das mulheres fazem Papa Nicolau. E o simples Papa Nicolau, por ser mais barato e exatamente por ser simples, tem feito com que haja a redução da mortalidade. Se a gente pegar, vamos sair daqui, vamos para a Índia. O melhor trabalho apresentado ano passado foi um trabalho indiano, que mostrou a redução de 30% da mortalidade por câncer de colo de útero, utilizando o exame simples, aplicando ácido acético durante o exame de Papa Nicolau. 30% de redução da mortalidade por câncer de colo. Ou seja, a diferença entre o câncer de colo e o câncer de mama reside, nesse primeiro aspecto, no grau de dificuldade que se tem de fazer a mamografia e de seguir as mulheres para a mama e, por outro lado, na facilidade que nós temos em rede de fazer o exame simples de Papa Nicolau para a grande maioria das mulheres e que hoje, como eu falei, tem o benefício de reduzir a mortalidade por câncer de mama na maioria dos estados do nosso país. O que o senhor acha da lei de autoria de iniciativa da senadora Anamélia que obriga os planos de saúde a fornecer medicamentos por via oral para os pacientes de câncer? Eu vou te posicionar da mesma maneira que eu posicionei em relação à mamografia. A mamografia tem dois aspectos importantes. Um é a questão do pagamento e, por isso, é que o governo acha que deva pagar para mulheres acima de 50 anos. Mas nós sabemos que tem benefício para mulheres de 40 a 49 anos. A lei da senadora Anamélia é fundamental. Eu estou certo que tem um problema de custo para as operadoras de plano de saúde nesse país e, obviamente, elas terão que se adequar e haverá uma dificuldade para essa adequação. Mas, por outro lado, tem um benefício para a população que é indelével. É uma lei extremamente importante que fará com que pacientes, não só de câncer de mama, mas que outros pacientes com outros tipos de cânceres que utilizam a medicação oral tenham um maior compliance. O que é isso? uma maior possibilidade de uso adequado, porque será facilitado a esses pacientes, a esses brasileiros e brasileiras, a aquisição mais fácil da sua medicação. Tendo a aquisição mais fácil, a melhor possibilidade de manter o tratamento em dia, um tratamento adequado, favorecendo a chance de cura. A lei é muito interessante e veio no momento oportuno. E o que o senhor acha também da iniciativa, voltando ao câncer de colo de útero, da iniciativa de vacinação das meninas aí, do HPV, a vacina contra o HPV? Mais uma vez, essa é outra. Aí nós estamos trabalhando também em termos de saúde pública e também trabalhando com a perspectiva de evitar, de prevenir. A gente deixa de falar de mortalidade. Olha que bacana. Vamos um passo além e um passo antes. A vacinação para as meninas do HPV permitirá a não aquisição de câncer de colo por boa parte da população que foi vacinada. Isso fará no futuro, além da redução da incidência, também vai melhorar ainda mais a perspectiva de redução da mortalidade. Ou seja, é um passo além. De fato, essa é uma questão primordial para que a mulher jovem não venha a ter câncer de colo. Então, por último, gostaria que o senhor, como médico, dirigisse uma mensagem, um recado às mulheres. Olha, eu diria o seguinte. Façam atividade física. Tenham e procurem se informar adequadamente. E no topo dessa história, lutem. Lutem pela mamografia de 40 a 49 anos e façam. Porque nesse país é lei e a gente tem que cumprir. Muito obrigado por essa entrevista. O Cidadania conversou com Rufo de Freitas Jr., presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. e até o próximo Cidadania.